Aplausos 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 Em um lugar De La Mancha De cujo nome Não consigo me lembrar Não faz muito tempo Vivia um cavalheiro De lance e espada Armadura de época E um cavalo Magro e corredor Uma ou outra panela de carne Saladas nas noites Duelos e pernas Nos sábados, ventilhas nas cestas e um cortico em prato vinho aos domingos Consumiam três concentros de sangue O companheiro acima citado, em seus momentos de lazer, dava-se a ler livros de cavalaria Com tanta afeição e gosto, que se esquecia quase totalmente do exercício da caça E até mesmo da administração dos seus próprios bens E chegou a tanto o entusiasmo e a paixão por isso Que o fez vender muitos hectares de terra Para que ele pudesse comprar muitos livros de cavalaria E assim, depois da cruzão por muitos livros de cavalaria Decidiu chamar-lhe Rocinante Não me prepararei Parecia mais alto, sonoro e importante do que quando ele havia sido um cavalo de trabalho Mas que era o temelho de todos os cavados do mundo E assim, depois da cruzão por muitos livros de cavalaria E assim, depois da cruzão por muitos livros de cavalaria E assim, depois da cruzão por muitos livros de cavalaria E assim, depois da cruzão por muitos livros de cavalaria E assim, depois da cruzão por muitos livros de cavalaria E fazia-nos juntos a sua personalidade Como todos os demais que já havia colocado em suas coisas E assim, ordenou a si mesmo E correu a buscar as armas que estavam encostadas Em um canto de um grande corral E empolhando o Tom Pichote Todas as armas colocou-as junto ali no poço E empolhando sua laga e sua lança Com toda a culpa de um cavaleiro Começou a passear o retorno de suas armas Mas, quando começou o passeio Começava então a cair a frente E assim, depois da cruzão por muitos livros de cavalaria Tão turidíssimo, tanto persuadido Que o pobre companheiros decidiu-se A seguir em viagem com ele para servir-lhe como escudeu. Dizia-lhe, entre outras coisas, Dom Quixote, que se dispusesse a ir com ele de boa vontade, talvez pudesse surgir uma aventura, entregar-lhe as terras e deixaria que ele fosse o administrador das mesmas. Com essas promessas e outras mais, Sancho Panza, que assim se chamava Labrador, deixou sua mulher e seus filhos e juntou-se com o escondeiro de seu destino. A CIDADE NO BRASIL Assim, Sancho Panza pensava em levar um asno consigo muito bom que ele tinha, porque ele não estava acostumado a andar aberto. Nisso, Dom Quixote reparou um pouco o asno, mas, mesmo assim, determinou que o levasse, com a condição de acomodá-lo num cavalo com mais honra, assim que houvesse uma ocasião para isso, tirando o cavalo do primeiro descortês cavaleiro que encontrasse. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Então viram trinta ou aparenta brunhos de vento que haviam naquele campo E assim que Dom Quixote os viu, disse a seu escudeiro Aventura estamos ganhando, a melhor do que pensávamos e desejávamos Porque veja, amigos são jogados, trinta ou mais gigantes que estavam naquele campo Com quem peso levar batalhas e tirarmos a fé, com cujos despojos começaremos a enriquecer Isso sim, é uma boa batalha, é uma grande obra de Deus, tirar essa semente ruim da face da terra Daí a pouco, Dom Quixote viu um homem, acabado, que trazia na cabeça uma coisa relucente como um homem No momento que o viu, voltou-se para seu amigo Sancho Banzar e disse a ele Parece, meu amigo Sancho, que não há refrão que não seja verdadeiro Porque todos são sentenças retiradas da mesma experiência Mãe de todas as ciências, especialmente a cara que diz Onde há uma porta que se fecha, outra se abre Digo isso, amigo, porque se todo outro nos fechou a porta de aventura que buscávamos Enganando-nos como indigentes Nos abre agora, outra de par em par Para uma outra melhor, e mais certa aventura E se eu não aceitar entrar por ela, será minha culpa Sem que eu possa cumprir as gigantes, a escuridão da noite Digo isso, porque se não me engano, nós vimos um trabalho Que trazia na sua cabeça uma coisa relucente como um homem Como as coisas humanas não são eternas Entendo sempre a declínio de seus princípios Até chegar ao seu fim Especialmente as vidas dos homens E como a de Don Quixote Não teve nenhum dom divino Para mudar o curso da sua vida Chegou a hora do seu fim Onde ele o menos esperava E voltando-se a Sancho lhe disse Perdoa-me, amigo No momento em que te fiz parecer louco como eu Fazendo-me cair No mesmo erro que eu caí De ser como os cabaleiros que andam pelo mundo Senhores, disse Don Quixote Vamos, pouco a pouco Nós somos como a planta que murcha que cai Eu fui louco Mas agora eu posso ver Nos tempos eu fui Tom Quixote da mancha Mas agora, com antes Eu sou Alonso de Mano E do Coelho 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 E do Coelho